a receita de hoje é top pessoal um risoto de frango olha uma delícia então olha fique nesse vídeo e roda a vinheta mais linda do youtube fala pessoal seja todos bem vindo ao canal receita em casa eu sou o João Pedro e hoje pessoal a gente vai fazer um risotinho de frango pessoal quem gosta comenta aí que é uma delícia olha a receita simples mas muito gostosa olha boa assim ó aquela receitinha de uma panela não precisa fazer sujeirão né fazer aquele horror de sujeira não precisa né não vai sujar nada só cozinha né isso mesmo então é a receita que a gente gosta pessoal agora já vamos sem enrolação vamos nossos ingredientes tem uma cebola duas colheres de chá de alho dois tomates um sachê de molho de tomate de 300 gramas uma lata de milho verde um peito de frango de aproximadamente 800 gramas tem duas colheres de chá de sal uma colher de chá de chimichurri uma colher de chá de tempero do chefe e uma colher de chá de páprica defumada duas xícaras e meia de arroz tradicional uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e eu tenho cheiro verde é a gosto à vontade e também outra coisa que eu não esqueci de demonstrar para vocês né eu tenho a água que foi cozida no nosso peito para botar ali não precisa botar água mas se você quiser botar água normal pode colocar também é que aqui já tem o saborzinho do peito e já tem um pouco de gordura como vocês podem ver então eu vou botar bem pouco azeite ali agora já vamos começar fritando a cebola e o alho já tem o fio de azeite ali bem pequeno agora a cebola e o nosso alho né que já ia me esquecer de dizer agora a gente vai dar uma dourada nos dois aqui mas bem pouquinho e já vai colocar o tomate o molho e o frango aqui para temperar tudo bom já dourou um pouco agora o tomate o nosso molho de tomate e agora a gente vai colocar um pouco daquela água do peito para lavar o copo e daí vai deixar refogar tudo muito bem aqui ó um copo de água do peito aqui para lavar bem aproveitar tudo agora a gente vai misturar tudo aqui e vai abafar fechar a tampa da sua panela a gente quer esse tomate essa cebola bem cozida para virar uma polpa mesmo agora é só tapar e esperar bom já cozinhou bem nosso tomate agora os temperinhos né que é muito importante o frango desfiado e o nosso milho verde agora a gente vai mexer de novo e vai deixar dar mais uma cozida aqui para pegar bem os temperos no frango ficar bem temperadinho daí depois sim a gente vai botar o arroz bom já cozinhou um pouco nosso frango agregou bem os temperos agora o nosso arroz a estrela da festa outra coisa que eu falar para vocês enquanto eu vou mexendo o arroz aqui dá para botar menos frango se vocês acharam que eu sou meio exagerado que eu sou meio exagerado mesmo né mas a gente gosta aqui meio de risoto é frango arroz né arroz com frango não é isso aí amor mas que foi eu que pedi para fazer né é né e outra coisa que eu comentar para vocês o segredo do risoto ficar bem cremosinho que vocês vão ver faz tempo que eu faço a receita de risoto é sempre mexendo que nem eu tô mexendo já até mudei uma colher de pau que eu acho melhor é mais firme sempre mexendo foguinho baixo claro que dá para parar de mexer mas não dá para parar muito tempo até para não grudar no fundo não queimar e vai ficar um risoto muito cremoso vocês vão ver o resultado final fica maravilhoso pessoal e agora eu vou mexer na minha panelinha aqui aos poucos já dá para botar mais um pouquinho da nossa água do cozimento do peito de frango que vai dar aquele sabor pessoal coloque vai sempre mexendo fica uma delícia receita vocês têm que fazer na casa de vocês não fica maravilhosa enquanto eu vou mexer nossa panela pessoal já olha se inscreve nesse canal que vocês viram tem ótimas receitas ativa o sininho para receber todas as notificações deixe nosso like é muito importante para esse vídeo subir olha e bem longe tá bom e compartilha com os amigos para chegar em pessoas novas e segue a gente nas nossas redes sociais arroba receita em casa oficial tá aqui em cima agora sim vou seguir mexendo minha panela aqui bom aqui tá na metade do cozimento outra coisa que eu dizer para vocês a água é no olho também depende se tu gosta mais caldeadinho ou mais sequinho né pessoal então vocês controle e também o grão é a gosto de vocês eu gosto mais al dente mas tem gente gente que gosta mais cozido daí vocês vão vendo conforme vocês vão fazer na casa de vocês mas é bem fácil olha fica uma delícia e tem o toque final né que é o nosso creme de leite o cheiro verde né que daí olha vai dar aquela cara aguardem pessoal aguardem que fica melhor ainda bom já tá pronto nosso risoto agora bota o creme de leite e o cheiro verde e mistura tudo muito bem e vocês vão ver o sabor que vai dar esse cheiro verde e cremosidade no creme de leite não é maravilhoso se vocês nunca fizeram desse jeito façam experimentem que vale a pena pessoal pá se vale não é mas credo mano fica show de bola vocês viram aqui que a panela não é das pequenas então dá para diminuir a receita você não é porque a gente aqui a turma é grande como bastante não é a gente é muito comilão é bom pessoal tá pronto vamos comer essa delícia que eu tô ansioso bom pessoal eu tô armado para me servir que olha tá um cheiro nessa casa que vocês não imagina mostra aqui mora delícia que tá então vamos se servir mora hora olha só a cremosidade não olha deve estar uma delícia não carne sobra né tendo que eu sou a última a provar né olha só o pratinho esse aqui é um engano a bobo pra digitar a bobo né olha mostra aqui bota aqui que eu vou botar uma cebolinha vejo para decorar esse prato aqui vai ficar só agora sim ó aqui é o toque especial pessoal agora a gente vai comer pessoal bom olha olha ai não tem nem coragem de provar na tua frente ai eu vejo tô vendo isso ai meu deus vem cá que vem tá que é top mora que é top demais que delícia pessoal não maravilhoso vou comer mais um pouquinho tá amor fica à vontade amor sobrar um pouquinho depois da prova não maravilhoso antes da gente encerrar amor o que que falta amor o que que falta sabe não a receita que nossos inscritos fizeram amor que a gente vai mostrar aqui no cantinho a receita da carrapinha a segunda receita do canal né amor que a Valesca fez olha a receita top um abraço um beijo pra ela que fez várias receitas nossas né amor e ficou muito bonita ficou muito bonita ficou mais bonita que a tua amor será eu acho que ficou né é inscrito é inscrito sempre o que o inscrito faz sempre fica melhor que o dono do canal ali o que cozinha do canal sempre fica melhor né é então tá agora já mostrei a foto dela se vocês querem que a sua receita apareça aqui no youtube façam e nos marquem no instagram já disse arroba arroba receita em casa oficial agora sim um grande abraço a todos e muito obrigado pela paciência de todos e fiquem com deus antes de dar tchau pessoal que eu já tô dando tchau escolha que eu tenho três receitas aqui nessa tela e clica ali ó onde tá minha cabeça se você não é inscrito clica ali que se inscreve direto tá bom agora sim tchau 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 tchau